o salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi e a hora de testar esse controle aqui fazer os testes no controle esse aqui é o t3 tá eu trouxe no canal é meu último controle que eu comprei eu trouxe um controle com formato de playstation para ter uma diferença né para não ficar a mesma coisa sempre então esse esse modelo aqui tá é o controle custo-benefício para computador ele tem o melhor preço aí tá com preço muito baixo em torno de 120 reais ou menos que isso tu compra um controle pode usar ele com fio ou pode usar ele também sem fio com ótimo alcance e também com baixíssimo lag então input lag é muito baixo tá aqui eu tô no site de controle de controle que eu falei que eu testei ele ó eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes nesse controle primeiro e o eixo aqui olha só precisão ó consegue lá ó tá vendo eu não sei fazer um um ajuste perfeito olha bem olha a precisão tu faz o ajuste perfeito da 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 curva aqui ó ó sem tremer olha só precisão olha para cima ó olha aí ó bom então é impressionante esse controle nesse sentido a lei é muito legal isso dos dois lados né ó lá também ó para direita ou para esquerda aqui tem o de que pede separadinho então cada um liga separado assim ó que é muito legal também ó muito bacana separadinho aqui tem o gatilho gatilho ó ó gatilho ó ó gatilho devagarinho sobe desce ao outro bem na bem na manhã ó na mãe do gasta tu vai subindo ele ó vai subindo e subindo subindo pum todos os botões tá aqui tem o start o start select né aqui tá os dois no lógicos tudo no esquema eu tô com outro site aqui ó também de teste eu vou colocar esses link do site de teste na descrição do vídeo ó aqui ó aqui também é outro ó olha aí ó ó lá ó lá ó para direita para esquerda para baixo para cima então ele assume ele a só as direções ele assumiu o papel do controle do Xbox tá sem nenhum problema e ele é ex-input né ó os botões analógico apertou fraquinho apertou mais forte um pouquinho apertou até o fundo ó então até o fundo um pouquinho menos aqui bem pouquinho aqui no força é importante ter esse controle da aceleração ó então tu vai vindo aqui ó aí tu pisa fundo se bem que no força eu ando que nem um cavalo né aqui na parte de cima é um pouco mais curto ó esse botão lb aqui tá com l1 l2 né mas o lb e o rt eles são mais curtinho do que no controle o t4 pro né o t4 pro ou t4w tá aqui o t4w ele é um pouco maior ali em cima ó mas isso não atrapalha em nada tá não atrapalha em nada funciona igual agora vamos para o teste de fogo eu vou passar aqui ó eu vou passar para o querido Xbox o pessoal sabe que os controles controles genéricos não funcionam no Xbox no aplicativo do Xbox o pessoal sabe que os controles não vibram né então aqui ó o controle já foi reconhecido ó tá aqui ó com reconhecido e eu vou abrir o jogo e vou mostrar o controle vibrando dentro do jogo que é muito importante isso aí que é uma coisa que o pessoal sempre reclama que o seu controle não funciona que não é compatível que não é isso que não é aquilo esse controle também veio com o cabo tanto pode usar com o cabo porém eu achei muito interessante ele funcionar até 40 horas aí sem precisar carregar achei muito interessante isso vai ser algo muito bom né de fato e a vamo tentar pular essa entra nos estantes no aplicativo do Xbox de um tempo para cá eu não sei porque que tá assim e essa versão do aplicativo do Xbox estamos estante na tela e eu não sei realmente não tem motivo eu vou aguardar aqui ó apertar o ao então o a que é esse aqui ó vira certinho a B X Y só não tem assim não ele não acende né nada acende aqui é bem simples né ele não acende isso na lógica que ele é bem alto o que dá uma certa cansadinha no começo porque é muito alto mas se acostuma pode se acostuma tem uma boa mobilidade com ele também porque é bem preciso né eu vou colocar aqui no treinamento que já vai nos servir já mostrar ele vibrando aqui inclusive agora no começo de vibra né quando ele abre ali a a comporta ele dá uma tremidinha vamos ver o tenente de uma mão de boca se apresentando e aí verde quanto tempo vai ficar escuro aqui espera aí escuro cadê você para onde você me mandou que vai abrir a tremer aqui e aí é de um e aí por aí o dei e e continuar Washington e agora vai tremer e aí e aí e aí Ó, viu? O controle tremeu. Então ele tá tremendo certinho. Que é uma coisa que incomoda bastante o pessoal. O controle que não vibra, né? Então ele tá vibrando direitinho no Windows. Ele é reconhecido pelo Windows como controle de Xbox. O que é muito bom. Ele é sem fio com 40 horas de uso. Pô, muito legal. Eu não vou dar certeza que tem 40 horas de uso, tá? Mas um rapaz que tá com ele uma semana falou que ele tem essa duração toda. Bem superior a um controle... Ó, tremeu de novo. Bem superior a um controle de Playstation, né? Que tem a duração muito curta. Olha, ele quer um cafezinho. Aqui ele não tá vibrando. Ah, aqui o tiro, ó. Ah, ele tremeu aqui até um pouco. Ó. Ó. Tá vibrando aqui, mano. Não tem como ver na gravação. Ah, eu sei. Ele seguiu o carinho ali. Aqui como é bem alto essa aqui, ó. Eu achei mais fácil fazer a curva aqui, ó. Achei um pouco mais prático nesse sentido. E o punch lag, o punch lag é zero, tá, pessoal? É como se fosse o controle instalado, controle com fio. Não tem uma diferença. Pessoal, então é isso aí, ó. Tá, controle aprovado, reconhecido pelo Windows, tudo certinho. Ele aqui, ó. Olha, já reconheceu aqui, ó. Pode até navegar aqui pelos jogos com ele, ó. Reconheceu. Diz que é compatível com o Box TV também. Ele não tem Bluetooth. Então, pra celular ele não vai adiantar. Pode colocar o adaptador no celular. Pode colocar o cabo. Isso pode funcionar ou não. Eu não tenho certeza. Eu não testei ainda. Eu sei que até o próprio T4 Pro tem celular que aceita, celular que não aceita. O T4 Pro também funciona no Xbox, viu? Xbox One também funciona no Xbox One. Esse aqui eu não sei se no Xbox One funciona. Mas ele, como ele é X Input, que é um tipo de conexão de Xbox, pode ser que sim, pode ser que não. Então, enfim, tá aqui. Um baita controle. Tiojoey.com.br barra controle S2. Tiojoey.com.br barra controle pro T4W. Tiojoey.com.br barra controle S pro T4 Pro. E Tiojoey.com.br barra controle S2. O segundo controle sem fio. Esse aqui, o S2. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Quem tá afim de comprar o controle, dá uma espiadinha lá. Quem não tá afim, dá uma espiadinha também no link. Tá na descrição o link. Confere o link lá. Pra ver o preço do controle, as condições. Eu paguei isso aqui em 12 vezes de R$ 9,60. Então, eu paguei R$ 118 já com juros. Muito baixo os juros, tá? E chegou em incríveis 10 dias. Chegou em 9 dias, na verdade. Mandaram dia 6, chegou dia 15. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.